Mais uma loja de móveis foi destruída por um incêndio na área central de Maringá. O fato aconteceu no início da manhã de sábado e o princípio das chamas foi registrado por um morador de um prédio em frente ao local. Segundo informações repassadas à polícia, um homem alto, de cor parda, calça branca, camisa enrolada na cabeça, quebrou a vidraça e atiou fogo, fugindo logo em seguida em direção ao Parque do Engá. Duas ligaturas do Corpo de Bombeiros levaram cerca de duas horas para conter as chamas, que destruiu totalmente os móveis no interior do estabelecimento. Este empresário, que tem um escritório no andar de cima, teve o ar-condicionado destruído. É, aparentemente só o ar que danificou. Ainda mais, os conteúdos internos não fez nada. Só medo de tirar a poeira e trabalhar. A loja que destruiu? Total. Infelizmente. Você vai conversar com o dono, né? Olha, assim, meio na correria, né? Porque está no desespero, correndo atrás de seguros, esse tipo de coisa, né? Então está... É, felizmente ele vai ter que lutar, batalhar e começar de novo, né? O fato que chama a atenção é que no dia 21 de outubro, outra loja de móveis também foi completamente destruída por um incêndio durante um temporal. Tchau! 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 Tchau!